E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Júnior Viana tá trazendo novidade aí, quentinha, acabou de sair do forno galera. Na verdade não saiu ainda, tá bolando, né? Tá bolando aí, né? Elaborando aí um projeto muito bacana, né? Um esquema aí que ele vai fazer, que ele vai fazer conjuntamente com o Bond, né? Bond do Brasil. E ele mostra ali todos os bastidores ali, né? Da gravação ali, um pouco da resenha ali, uma entrevista antes de gravar o CD. Um CD ali como se fosse ao vivo no estúdio, porém como se fosse... Um esquema de ao vivo, como se fosse ali ao vivo no show, né? E o Júnior Viana vai fazer participação nesse CD do Bond do Brasil. Então assim é uma pegada totalmente diferente, né? O estilo do Júnior Viana, pegada de vaqueiro mesmo, aquele forró bem... Com aquela caixa bem ali na cara mesmo, né? Uma pegada diferente do Bond do Brasil. O Bond do Brasil, na verdade, é uma pegada mais voltada ali pro romantismo, né? Um forró pra dançar mais agarradinho ali, um forró lento ali, né? Mais romântico. E o Júnior Viana vai fazer participação nesse CD aí do Bond do Brasil. É muito bacana. E a galera já tá ansiosa pra ver esse projeto. Eu como sou fã do Júnior Viana, né? Admiro muito o trabalho do Júnior Viana. Admiro muito a pessoa do Júnior Viana, o cara que ele é. Então eu já estou ansioso pra ver esse trabalho aí. E pra gente curtir, né? Só pra lembrar aqui, galera, eu peguei esse conteúdo aqui no canal do meu amigo Chico Cobra d'água, né? O Chico Cobra d'água, na verdade, ele que faz essa cobertura aí, né, desses bastidores aí. Vou deixar aqui, galera, o primeiro link aqui abaixo. É um canal muito bacana que mostra aí o mundo do forró. Mostra os bastidores de bandas e tal, entrevista. Primeiro link aqui abaixo. Conheça lá o canal dele. Se inscreva lá pra dar aquela velha força. E vamos ver um pouquinho aí, né, dos bastidores, né, dessa gravação desse novo projeto aí do Júnior Viana e Bond do Brasil. Se liga só. Já estamos aqui com o Astro Fernando Rodrigues. Fernandes, hoje vai gravar um CDzão diferente com o Bond, né? É isso aí, poeta. Hoje estaremos gravando nosso CD promocional que em breve vai estar disponível aí nos aplicativos de música pra galera poder conferir. O repertório tá daquele jeito, viu? Vai ser ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Daquele jeito que a gente gosta, estilo do show, viu? Pode ter certeza. Maravilha. E é o estúdiozão aqui de Júnior Viana, o Estúdio Sabiá. Amigo, Júnior Viana, que eu tô tendo o prazer de conhecer hoje. E o prazer de gravar também. Estúdio top, maravilhoso. Bom demais. Estúdio Sabiá. É, o Estúdio Sabiá. Chama. Chama. Eu vou mostrar aqui pra galera. Mostra pra galera aí, viu? Show de bola, compadre. De verdade. Vamos nós. É nóis. Olha aí, rapaziada, os bastidores cheios de artistas aqui. Júnior gravando música com o Bonde do Brasil. Gravando música nova aí com o Bonde do Brasil aqui no Estúdio do Raquel Bonde Forró. Qual a sensação de gravar o forró romântico verdadeiro? Eita, pô, é bom demais. Mas é uma música dessa, hein? E você grava o romântico, mas no Vandeirão, naquela pegada zona. Agora estamos gravando aqui na pegada do Bonde. Valeu, vaqueiro. Um abraço. E aí, Fernandes? Satisfação imensa, rapaz. Ter a participação do vaqueiro. Cara, que eu sou fã demais. Tenho a alegria e o prazer de ser amigo dele também. E hoje gravando no Estúdio dele é melhor ainda, viu? É uma sensação diferente gravar com um cara do estilo totalmente diferente do seu, né, Fernandes? Mas vamos se garantir, viu? Tudo que ele coloca a mão, Deus abençoe. E a gente tá junto e misturado. Chama. Chama. Olha aí, ó. Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, né, muito bacana, né? Eu acho muito bacana aí quando os caras gravam e postam, né, esses bastidores aí. Eu acho muito bacana você ver como é que é, né, que a coisa acontece. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, clica no botãozinho e inscreva-se aqui abaixo. Ative o sininho das notificações para todas. Deixe o seu like aí, muito importante, para dar aquela velha força para o canal. E é isso aí, galera. Até a próxima novidade. É nóis. Eu não tenho culpa de você ser bonitona Eu não tenho culpa de você ser gostosona A culpa é do papai que te fez assim Então vai culpar ele, não vem a culpa de mim Deixa eu te dar um cheiro Deixa nega eu bagunçar esse cabelo Deixa nega te dar um cheiro no cangote No balanço desse shot você vai se amarrar